A importância da conversão de tempo especial em comum, um direito que muita gente tem e que poucos sabem, que pode aumentar o seu tempo de contribuição e também aumentar o valor do seu benefício. Eu sou Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, e essa daqui é a... Doutora Ana Paula Brito, advogada previdenciarista e assessora jurídica do canal. Grande parceira nossa que está aqui conosco já há um bom tempo, nos ajudando nos conteúdos gratuitos e também se você precisar de um atendimento especializado na sua aposentadoria, entre em contato conosco. O contato vai estar aqui na tela desse vídeo e também aqui abaixo, logo na descrição do vídeo. Bora lá então, e hoje eu quero fazer algumas perguntas para a doutora aqui sobre esse importante assunto que é a conversão de tempo especial em comum, mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, por gentileza, já se inscreva aí no canal, deixe um like, deixe um joinha, ativa aí o sininho das notificações para ser lembrado sempre que a gente postar conteúdo novo por aqui. Bom, então, primeira pergunta, eu separei aqui uma lista de perguntas para trazer para a doutora, para eu não esquecer nenhuma e para que consiga atender vocês aí. Bora lá, vamos lá. Bom, primeira pergunta é, como é que funciona a conversão do tempo especial em comum para homens e para mulheres, como é que funciona aquele fator ali de conversão? E já emendando, como é que é o enquadramento do que era antes para o categoria profissional e depois passou a não ser mais? Poderia explicar isso para a gente? Posso, claro, vamos lá. Bom, Mocer, vamos lá então. Primeiro a gente tem que estabelecer até quando a gente pode converter tempo especial em comum. Então, nós temos aí como marco a reforma da Previdência. Sim, todo trabalhador que trabalhou antes da reforma da Previdência e que foi promulgado em 3 de novembro de 2019 e que, no ambiente insalubre ou periculoso, que dê direito a ele aposentadoria especial, pode fazer a conversão. Isso, pode fazer a conversão até 12 de novembro de 2019. Certo. E o enquadramento por categoria profissional, muitos não sabem, mas existiu isso até 95, isso? 95, 28 de abril de 95. Isso. E aí, por exemplo, soldador, médico, sim, outras profissões aí também. Sim, são várias as profissões. A gente pode, vamos por setores. Então, na saúde nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, motorista de ambulância, pessoal do SAMU. Aí a gente tem motoristas de ônibus. Caminhão também? Caminhão. Os cobradores de ônibus. Muitos não sabem disso. Muitas vezes eles não têm conhecimento, porque eles também têm direito de receber o especial. Por enquadramento por categoria profissional? Isso. E naquela época, naquela época, por enquadramento até 95, nós temos também metalúrgicos, marmoristas. Marmoristas, inclusive, você apresentou um caso. Isso, isso, é um caso de ambiente meu. Tratoristas, quem trabalha com colheitadeira na área agrícola. São várias, várias as possibilidades de enquadramento até 95. Por profissão. Isso. Depois, precisa da apresentação de TPC, de PPT, enfim, aquilo que vocês estão cansados de saber já. A gente fala muito sobre isso. Fala, fala bastante. E tem uma diferença de homem e mulher, tá? A questão do multiplicador. O multiplicador. Para a mulher é 1.2 e para o homem 1.4. Isso se deve, basicamente, ao fato de o tempo de contribuição da mulher para a aposentadoria ser menor do que do homem em 5 anos. Então, para que seja justo para ambos, o tempo de exposição, quando vai fazer a conversão, ele é multiplicado a 1.2 para a mulher e 1.4 para o homem. O que pode acrescentar aí, dependendo, até 10 anos do seu tempo de contribuição. Que maravilha, né? Excelente, excelente. A conversão de tempo especial em comum é uma ferramenta pouco utilizada, porque a pessoa foca na especial, ela quer aposentar na especial. Só que e se você não cumprir os requisitos? Aí você vai entrar na regra de transição para 86 pontos. Demorar um tempo. Demorar muito. Vai demorar muito. Tem que aproveitar. Tem, tem que aproveitar as oportunidades que a lei te dá. Com certeza. Segunda pergunta, então, doutora, que a gente preparou aqui. Vamos lá. Tá, fazendo a conversão. Tá, então a gente entendeu aí até quando pode-se fazer a conversão, doutora, e as regras aí para se fazer a conversão. Fazendo a conversão, melhora, porque aí o trabalhador pode se enquadrar em outra modalidade de aposentadoria, vamos dizer assim. Isso. Mais vantajosa, como, por exemplo, tem alguns exemplos? Tá, vamos lá. Nós temos hoje, como regras de transição, pedágio de 50%, pedágio de 100% e aposentadoria por pontos. A mais vantajosa seria de 50%, tá? Hoje. Em relação a tempo e tal, é necessário fazer o cálculo de cada uma das possibilidades, que é o planejamento previdenciário. Há essa necessidade. Mas o principal motivo para se converter, tempo especial em comum e aposentar nas regras de transição, é a possibilidade de continuar trabalhando na atividade especial. Essa é uma das grandes vantagens, né? De continuar trabalhando na mesma atividade, porque aposentadoria especial, normalmente, o trabalhador se aposenta jovem e ele não pode continuar. Não. Nós tivemos aí, recentemente, julgado o tema 709, né? Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente também, que eu falei um pouco sobre isso, e que você que se aposenta na especial pode continuar trabalhando. Não, não pode continuar na levantação. E aí, tem um segundo fator, doutor, que eu quero levantar aqui também, que de especial eu entendo bem, tá? Eu sei, eu sei. Porque o pessoal que me acompanha sabe disso. Pesquiso muito sobre isso daí. A galera aqui está acostumada comigo. Sim, inclusive muitos acham que você é advogado. Eles acham. Conhecimento não falta, viu, gente? Só tem que fazer a faculdade. Bem, pessoal, só reforçando e tal, eu tenho formação, minha formação é administração, na esfera administrativa a gente conhece bem, mas sou um profundo pesquisador aí do direito previdenciário. Adoro o exímio do direito previdenciário. E trabalhei por mais de 30 anos e me aposentei na especial, acompanhei todo o processo. A gente tem uma bagagem de experiência aí. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, além de vocês terem que sair do seu ambiente de trabalho, que eu saí, saí com 50, menos 50, você tem outra questão pós-reforma da Previdência, que é o palco do valor do benefício, que antes nós tínhamos, nós se aposentando em especial, aposentadoria especial, era uma das melhores que existia. Sim. Porque você se aposentava com 80% da média dos melhores salários aí desde julho de 1944. Sem valor previdenciário. Sem valor previdenciário. Então, digamos que desse 4 mil reais o valor do benefício era aquele. É isso. A renda inicial era aquela. Hoje não. Hoje você, para começar, você já tem que se aposentar com 100% de todo, ou seja, de todas as contribuições, já não exclui mais o dinheiro. Não faz mais o descarte das melhores. A média já vai estar um pouco menor, começa por aí. Pelo menos 20% menor. Ainda tem a questão do coeficiente de 60%, que vai reduzir lá embaixo o teu benefício. E claro, quanto mais você passar trabalhando 20 anos após tempo de contribuição para o homem, você ganha 2% a cada ano. Mulher, após 15 anos, ganha 2% a cada ano. Mas essa questão dos 2% também existe no tempo de contribuição? Sim. Mesma coisa? Também, mesma coisa. Ou seja, dependendo da situação, vale muito a pena você fazer a conversão do que se aposentar duramente na especial? Sim. Inclusive, nós temos um caso que veio daqui do canal para a gente. O cliente é vigilante, ele é super novo e estava quase se aposentando na especial, veio a reforma. E ele quer continuar trabalhando, então a gente vai converter o tempo dele. Ele vai aposentar na regra de transição. No caso dele, o pedágio de 50% foi o mais interessante monetariamente falando, financeiramente falando. Ele vai ter dois salários, agora aposentadoria e o trabalho. Aposentadoria e o trabalho. A gente vai trabalhando. Exatamente, exatamente. E é a melhor saída para uma pessoa super nova, excelente no que faz, está há 26 anos fazendo isso. Não sabe fazer outra coisa? Não sei se ele sabe, mas eu acredito que não vai ganhar quanto ganha lá fazendo outra coisa. E vai ter que começar tudo de novo, vai ser o ambiente que está no celular. Exato, a não ser que a pessoa tenha o sonho de abrir o próprio negócio ou qualquer coisa do gênero. É, depende muito de cada pessoa, né? Por isso que é tão importante fazer um planejamento previdenciário. Porque ele é personalizado, né? Ele vai te dar vários cenários e você vai escolher o melhor. Exatamente. A gente consegue, fazendo um planejamento previdenciário, ver, por exemplo, o seu enquadramento em todas as regras de transição. E qual seria a mais benéfica? Seja falando em tempo, e ainda vai precisar para aposentar, se ainda não tiver cumprido todos os requisitos. Seja em valores, exatamente. O planejamento previdenciário, ele é um mecanismo excepcional para te ajudar a ter uma melhor idade. Com certeza, porque é algo que você vai levar para o resto da vida. Sim. Uma decisão que você toma, que você trabalhou tantos anos, que você ali contribuiu tantos anos, e que você sonha em criar aposentadorias. Então, antes de se tomar essa decisão, ela é muito importante. Quando você está embasado de informações, se você está aqui no canal acompanhando a gente, você já é um privilegiado. Sim, você já tem muita informação que os outros não têm. Exatamente. Se já conhece os seus direitos, já sabe quais os caminhos que você tem que seguir, que é o que a gente sempre recomenda. Busque um advogado, da sua confiança, que seja especialista em previdência. Porque não desrespeitamos a categoria, mas como o ramo do direito é muito amplo, né? Muito amplo. Então, é importante que você busque um especialista, principalmente com a mudança da lei, que ele é muito rápido. Sim. Alguém que seja familiarizado com a lei. Sim, sim. Alguém que está acostumado a fazer isso, vai fazer com muito mais segurança e com muito mais conhecimento de causa. O especialista, ele conhece melhor as brechas da lei. Ele vai conseguir te levar pelo melhor caminho ao resultado que você almeja. E a pessoa que está acompanhando aquilo ali no dia a dia, né? De ter trabalho dela, né? Sim, sim. Exatamente, exatamente. É o que você falou, de estar familiarizado com a moção. É como exemplo, nós temos aqui no canal o nosso colega Vilmar, é isso? Vilmar, lá de Brusque. Um abraço, Vilmar. Um abraço, Vilmar, que nos acompanha. A gente está feliz aí que você está conseguindo a sua aposentadoria e que nós contribuímos para isso, né? Sim, sim. Então, ele buscou a informação e aí foi orientado e foi e tomou a melhor decisão. O mais legal é que o Vilmar, ele tinha já informação aqui do canal, aí ele me procurou, nós conversamos, ele falou, olha, doutora, eu tenho já marcado uma consulta com um advogado aqui na minha cidade e eu vou dar um pulinho lá para falar com ele. E ele foi lá e o advogado falou para ele que não, que ele não tinha o direito, que eu tinha dito para ele que ele tinha, enfim. E aí ele falou assim, me deu vontade de falar para ele, doutora, você assiste o canal do doutor Moacir? Você já viu a doutora Ana Paula falando? Porque ele não sabia o que ele estava falando. E aí eu falei para ele, falei, olha, se você não tem intenção de fazer um atendimento online, e ele disse para mim, ele falou, doutora, eu sou muito antigo, eu não sei fazer esses negócios, eu prefiro ir no escritório do advogado. Falei, então procure alguém especialista na sua cidade. Quando ele foi um especialista, o resultado foi outro. O Bruno Mar já deu a entrada no pedido de aposentadoria dele, saúde, muito em breve vai estar com o resultado. Que maravilha, a gente fica feliz por ter contribuído. Muito, meu Deus. Por ter tido uma parcela de contribuição nisso aí. Excelente, excelente. Agora você falou aí a questão do atendimento online, como eu disse no início do vídeo, a doutora está aqui, a parceira nossa do canal, a nossa assessora, e nós fazemos o atendimento online. Então se você precisar de um serviço especializado, entre em contato conosco, converse com ela, já tem várias pessoas entrando em contato aí, fazendo os seus planejamentos, as suas aposentadoras, as suas aposentadoras, as suas aposentadorias. Exato, exato. E é muito importante, tá? O que que facilita? O atendimento online, ele facilita muito a sua vida. Porque você não precisa dispor de um tempo de ir até um escritório, né? Você se deslocar até lá, você levar documentos. É tudo mais dinâmico. Você tira uma foto, escaneia o documento, manda para o advogado, a gente já consegue analisar, já vai te passando o que você precisa, a gente consegue reunir um dossiê em muito menos tempo do que com o atendimento presencial propriamente dito. Pode até acelerar o processo. Acelera muito. E hoje, todos os processos, seja no INSS ou na Justiça Federal, eles são online. É, tudo eletrônico, né? Então, a gente pode atender o Brasil todo. Sim, com certeza. Confie no atendimento online. Ele vale muito o tempo. Ok, doutora, quer mais comentar mais alguma coisa? Nós precisamos falar o seguinte para vocês, pessoal. Voltando aqui ao nosso assunto central, que é a questão da conversão intersecial com o mundo. Um detalhe importante, doutora, o INSS não informa para ninguém que você atende efeito a um período determinado especial, né? Não, porque o INSS nem tem conhecimento disso. O INSS também não adianta você consultar ou eu vou consultar o INSS para o INSS. Só vai ter o valor da tua contribuição. Quer dizer... Você ganha bem, é só isso. Se você precisar, por exemplo, de um... Você tem um período lá que você sabe que pode ser especial ou não, você tem que correr atrás de uma documentação, provar isso e levar e averbar no INSS. Precisa averbar, precisa averbar. E aí, a gente sempre recomenda que, para fazer isso, o importante é que seja com o advogado especialista também, né? Porque ele vai ser prelegal, ele... Esse trabalho a gente já faz dentro do próprio planejamento previdenciário. Quando a gente faz o planejamento previdenciário, a gente já faz as conversões, né? Você já deixa averbar... A gente já pode pedir averbação do... Com o fim do planejamento, o planejamento concluído, a gente já pode pedir averbação. De um determinado período. Sim. Inclusive de períodos rurais. Além do especial, o rural também. Daí a importância do planejamento, né? Sim. É uma ferramenta excelente, excepcional. Ela é. Muito útil nos dias de hoje, né? Sim, sim. Facilita a sua vida, facilita o seu processo, facilita a vida do advogado. Enfim. Fica bom para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, exatamente. Alguma coisa mais que você quer comentar? Eu acredito que não. Então, é só pedir para vocês, se tiverem alguma sugestão de tema, algo que vocês queiram que a gente aborde aqui, por favor, deixem para a gente nos comentários. A gente está tentando responder vocês com mais agilidade. Talvez a gente está deixando um pouquinho a desejar, porque a gente está fazendo muito aprendimento. E tem bastante comentário. Tem muito comentário. Nós vamos responder todo mundo, tá, gente? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai responder. Mas deixem para a gente o que vocês querem que a gente fale, né? Como a gente está fazendo uma entrevista por semana, né, Moacir? É importante saber o que vocês querem ouvir. Quais são as dúvidas de vocês? Então, deixem para a gente. A gente vai fazer uma filtragem nas ideias que vocês deixarem. O que aparecer mais, talvez a gente já faça para a próxima semana. Isso, que possa atender o maior público, que seja uma dúvida da maioria. A gente já programa para fazer para a próxima semana, ou para a quinzena. Show de bom. Doutora, muito obrigado, Bange, novamente pela sua participação. Eu que agradeço. E se você ainda não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal para acompanhar o nosso trabalho. Acompanhando sempre toda semana com assuntos excelentes, fundamentados aí, e com especialistas aqui com a gente também. Ok? Ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, seus colegas de trabalho, familiares, enfim, nas suas redes sociais. E pode ser que muita gente precise também nesse tipo de informação. Então, muito obrigado. Você ficou conosco até aqui no vídeo. Forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.